Segundo dia nosso aqui em Dubai, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Mais um dia em que a gente teve uma participação aqui importante, representando o consórcio dos governadores pelo clima e também, naturalmente, o nosso estado. Participei de um debate sobre floresta, sobre desenvolvimento, bioeconomia. Tive reuniões com o WWF, tivemos reuniões com a autoridade do estado e de outras entidades. Apresentamos aqui o nosso programa Reflorestar, que é uma referência para o mundo todo, aquilo que a gente está conquistando nesse programa de restauração florestal. O grande debate da Copa é a restauração florestal, são obras de adaptação. O Espírito Santo, com a desta parte, tem boas iniciativas na restauração florestal, com o programa Reflorestar. Já alcançamos 4.300 proprietários, já recuperamos 10 mil hectares de floresta. Então a gente tem um trabalho que produz resultado e temos obras de adaptação importantes. Apresentei aqui as obras de Vila Velha, por exemplo, no primeiro dia. E vamos continuar aqui até segunda-feira. Amanhã vamos fazer bons anúncios aqui do nosso plano de neutralidade de carbono. Vamos fazer um decreto que coloque o estado como coordenador, como entidade que vai elaborar planos de neutralidade. Um dia que vai ser bom também no dia de amanhã, se Deus quiser. Então acompanha a gente na rede social. Estamos juntos aqui.